É, o trem já vem vindo, nós temos vendo o sinal do trem já, é uma aventura incrível, só o Borim mesmo com a sua equipe, né William, para vir aqui, nesse lugar é muito bonito, muito maravilhoso, mas é muito perigoso, se tu cair já era, e o trem já vem vindo, então sentindo que vem vindo o trem aí, tá William? William, bom, nesse lugar é muito bonito, muito maravilhoso, mas é muito perigoso, se tu cair já era, e o trem já vem vindo, então sentindo que vem... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.